Essa canção eu vou mandar pro Rogério Ferreira, que é lá de Goiás. Segura! Lá de Minasul, nosso parceiro, dessa cá aí, Marcão. Os amantes da música de Raí do Zé Rico também, viu? Música Nesse quarto triste, onde a saudade mora Somente a tristeza existe, depois que ela foi embora O vento que vem de longe, transmite em minha janela A triste recordação, também o perfume dela Música A noite é tão vazia, é triste o silêncio lá fora Em meu quarto eu choro sozinho, ausente de quem tanto adoro Nessa hora de amargura, a chuva cai lentamente Parece chorar comigo, a dor que minha alma sente Música Sofrendo essa amargura, alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela, eu sinto minha alma que chora Ao sentir o triste silêncio, o meu pranto não tem fim Porque a voz da saudade, ninguém não chama por mim Aê! Aê! Aquele abraço! Aê! Aê!